Eu sou o Rafa, da equipe de atendimento, e a pergunta de hoje no Elo 7 Responde é Como fazer uma avaliação no Elo 7? Então vamos lá? Antes de tudo, avaliar um pedido é muito importante. Ao deixar a sua opinião, outros compradores poderão decidir se querem ou não concretizar a compra com aquele vendedor. Ao avaliar, leve em consideração atendimento, cumprimento dos prazos e qualidade dos produtos. Para realizar a avaliação, você deve acessar a sua conta no Elo 7, clicar na sua foto, em meus pedidos, marque já recebi o pedido e em seguida avaliar o vendedor. Você também conseguirá avaliar depois que realizar o pagamento, caso tenha algum problema ou o pedido seja cancelado. Espero que tenha gostado da dica e até o próximo Elo 7 Responde. Se você gostou do vídeo, curte aqui e se inscreve no canal.